Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Muito bem, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão sobre pré-história. Vamos lá? Muito bem, vamos ler o texto? Ler a introdução da questão, né? A partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores, que, em seu lugar, tem utilizado história dos povos sem escrita. Olha que coisa interessante. Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo pré-história é rejeitado por quê? Bom, pessoal, essa expressão pré-história, né? Essa expressão pré-história, ela foi cunhada no século XIX por historiadores positivistas. Então, o termo pré-história, o termo, o termo, né? O termo quer dizer o quê? A palavra, a expressão, né? O termo pré-história, o termo surgiu no século XIX. Se liga aí, ó. Século XIX. Eu sei que alguns alunos já me disseram assim, tipo, ontem, você fala século, eu tenho dificuldade de lembrar. O século XIX é o que mesmo? É o período que vai de 1801 a 1900, né? De 1801 a 1900 é o século XIX. Então, o termo surgiu no século XIX. Bom, também, quem criou esse termo? Esse termo foi criado por historiadores europeus, certo? Historiadores europeus, britânicos, franceses, alemães, historiadores europeus, denominados até de positivistas, denominados até de positivistas. Então, o que que eles disseram? Que a história da humanidade deve ser dividida em antes da história e com história. Então, esse termo, segundo eles, corresponderia a toda a história do ser humano, todo o período, todo, todo, vou botar todo, o período, todo o período da vida humana, todo o período da vida humana, certo? Se liga aí, vou trocar de pincel aqui, todo o período da vida humana, anterior ao surgimento da escrita, anterior ao surgimento, surgimento da escrita. Então, na concepção desses historiadores, todo o período que antecede a escrita deve ser chamado de pré-história. Beleza? Aí, o que diz o texto? O texto diz que, a partir da segunda metade do século XX, a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1951, segunda metade do século XX, que é até 1950, seria a primeira metade. Então, a partir da segunda metade do século XX, então, historiadores passaram a usar outros termos. Histórios, ao invés de pré-história, passaram a chamar História dos Povos sem escrita. História, ou seja, são povos que também têm História, embora não tivessem escrita. Historiadores, vamos chamar assim de modernos. Historiadores dos modernos. Analíticos, alguns preferem chamá-los assim, analíticos, é. Alguns preferem chamá-los assim, analíticos. Então, esses indivíduos passaram a dizer o quê? Que, ao invés de chamar pré-história, eles preferem chamar o quê? O termo que eles usaram ali? Preferem chamar de História dos Povos sem escrita. Dos Povos sem escrita. Está vendo que já é diferente? Por quê? Porque o termo pré-história dá a ideia de que os caras não tinham história. Isso é antes da história. Aí, esses aqui dizem não, vamos chamar de forma diferente. História dos Povos sem escrita. Por quê? Gente, qual a função da escrita? A gente poderia botar essa pergunta logo aqui. Qual a função da escrita? Se a gente pudesse transformar isso aqui em uma questão. Qual a função da escrita? Ah, Valtemberg, a função da escrita é transmitir conhecimento, é transmitir informação, registrar para as futuras gerações o que está acontecendo no presente. Tá, beleza, né? Essa é a função da escrita, né? Aí, a pergunta que esses historiadores fariam seria assim, gente. Ó, uma pintura, uma pintura rupestre não teria esse mesmo papel? Uma pintura, o que é uma pintura rupestre? O que é uma pintura rupestre, Valtemberg? Uma pintura de uma caverna pré-histórica, né? De uma caverna pré-histórica. Ela não teria a mesma função? Não teria, certo? A mesma função da escrita? Porque uma pintura de uma caverna, ela transmite conhecimento. A pintura de uma caverna diz como é que viviam os povos daquela época. Registra o cotidiano, a caça, a pesca. Registra, registra, sim. Nos passa informações sobre o modo de vida dos povos pré-históricos. Então, se uma pintura de uma caverna cumpre o mesmo papel da escrita, que é transferir, multar conhecimento, deixar para a posterioridade o conhecimento, registrar o que está acontecendo, então, a pintura da caverna cumpre o mesmo papel. Então, os historiadores mais recentes vêm sugerindo que a gente não use mais esse termo para a história. Beleza? Então, vamos lá. Sobre o ferido debate entre historiadores, eu gosto de afirmar que o termo pré-história é rejeitado porque enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análises de fósseis. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é o que está sendo discutido aqui. O que está sendo discutido é o uso ou não da escrita como elemento divisor da história humana. Letra B. Possui conteúdo místico. Olha, o termo pré-história é conteúdo. Possui conteúdo místico. Evolucionista, preconceituoso, típico das ciências humanas do século XIX. Necessariamente não. Tudo bem, não vamos negar que algumas ciências do século XIX chegavam a ser preconceituosas, sim. Mas não é o termo pré-história. Não é usado esse termo porque tem conteúdo místico. Não é isso aqui, pelo amor de Deus. Letra C. Supervaloriza os povos dotados de escrita. Está vendo? Por isso que ele é criticado. Compreendendo apenas estes como passíveis de produzir história. Então aqui está a resposta da questão. Mas a letra D, Volto Negri. Impede os estudos dos povos que usam a sociedade de não desenvolver a escrita. Não, nada impede. Até porque um osso, um vestígio de uma cerâmica antiga, a ponta de uma flecha, transmite conhecimento. Não impede que se estude os povos sem escrita. A letra E. Iguala povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura. Todos os povos têm cultura. Não existe um povo sem cultura. O que existe são culturas diferentes. Beleza? Deu para entender? Beleza, senhores? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.